Com uma coletânea de obras da pintora Dijanira, a Galeria de Arte Panema apresenta a exposição Dijanira de 1939 a 1977. A exposição é homenagem a uma pintora que se confunde em formas, cores e sentimentos com o próprio Brasil. Frederico Seve é um dos organizadores da exposição. Boa noite, Frederico. Boa noite. Que trabalhos estão sendo apresentados na tua galeria? Estão sendo apresentados uma quantidade grande de trabalhos da Dijanira. Chamar essa exposição de uma exposição, assim o fazemos, talvez até por um ato de modéstia, porque na realidade é muito mais uma retrospectiva do que uma exposição. São 11 olhos pintados entre 1939 a 1977, ou seja, das primeiras coisas, ou talvez o primeiro quadro que Dijanira pintou na sua vida, dos últimos que pintou. Nós temos guaches desde a fase de Nova York, considerada pela crítica e pelos colecionadores com uma nata da obra de Dijanira, como temos desenhos para o espectador poder sentir o gesto criador, poder sentir a espontaneidade, ou seja, poder sentir a base de todo o trabalho a óleo e temos também gravuras, gravuras bastante raras e únicas. Frederico, como foram reunidos esses trabalhos? Esses trabalhos fazem parte do espólito da Dijanira. Dijanira faleceu alguns anos atrás e todo esse trabalho foi herdado pelo seu marido, que ao falecer deixou para o parente mais próximo, que nos autorizou a promover essa retrospectiva, essa exposição, homenageando essa artista magnífica que foi Dijanira. Frederico, qual a média de preços dessas obras da Dijanira? Olha, fazemos uma média aritmética, não vai ser uma coisa muito fácil, porque nós temos pinturas a olhos, dos mais variados períodos, tem coisa de 1939 até 1977, temos gravuras, desenhos e guaches. Cada uma dessas técnicas tem uma figuração de preços distinta. mas eu diria que os preços estão bastante convidativos. Eu diria até mais, eu diria que o momento, é o momento de se adquirir Dijanira. Ela ficou completamente esquecida pelo mercado durante todos esses anos. A última grande exposição da Dijanira foi retrospectiva no Museu Nacional de Belas Artes em 1975. Nós estamos em 88, ou seja, temos 13 anos sem nenhum evento cultural, sem nada em cima de Dijanira. E é uma coisa muito injustificada. Agora, Frederico, há um painel da artista no Túnel Santa Bárbara totalmente abandonado. O que você me diz disso? Eu diria o seguinte, eu diria que é mais uma dessas coisas que só acontecem no Brasil. O que nós temos de melhor, o que nós temos de mais precioso, se deixa o tempo, se deixa corroer. Não é possível que nada é tão importante do que manter o valor cultural de um país. Não se pode deixar que uma coisa dessa importância, quanto a esse painel de azulejos, cujo motivo é Santa Bárbara, fique da maneira que está. Esse painel, Frederico, foi construído ainda no governo Lacerda. Como é que é isso? Conta essa história para a gente. Essa é das histórias mais interessantes que eu conheço. O Túnel Santa Bárbara foi mais uma das geniais obras feitas na administração do carro Lacerda. E quando o túnel estava sendo escavado, houve um acidente em que vários operários foram soterrados. E foi uma coisa grave na época. Lacerda, muito tocado pelo tamanho da quantidade de pessoas que perderam as vidas, e por ser também muito amigo da Dijanira, encomendou a Dijanira que fizesse um painel de azulejos que ele colocaria em algum lugar, que nem mesmo ele sabia onde seria, em homenagem àquelas pessoas que perderam as suas vidas no Santa Bárbara. Olha o que acontece. Ao ser a rocha contida e se preparar toda a estrutura do túnel, apareceu em cima do teto do túnel uma ogiva formando uma capela natural. Ali, então, foram colocados os azulejos desse painel de Santa Bárbara, que muitas pessoas não sabem, mas Santa Bárbara é o padroeiro dos pedreiros. É a Santa Padroeira, né? Agora, Frederico, você acredita que a apresentação apenas de grandes nomes consagrados podem garantir o bom funcionamento da sua galeria ou você trabalha com artistas ainda que não são consagrados? Veja bem, nós temos que trabalhar com tudo que existe bom em arte. E o que é bom não é só o que já foi feito, ou seja, o artista, ou o artista muito famoso, ou o artista já falecido. O que é bom é o que está presente hoje e o que virá amanhã. Assim sendo, nos interessa tanto fazer uma exposição retrospectiva como essa da Dianira, que estamos fazendo, quanto descobrirmos, pesquisarmos e cada vez avançarmos novos e melhores artistas. Obrigada, Frederico, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, obrigada, um bom final de semana e até segunda. Boa noite, obrigada.